O cadeirante, ele precisa de espaço. Quantas vezes eu não conseguia entrar num elevador, porque o elevador era muito pequeno. Ou, puxa, são tantas coisas, o banheiro, que eu não consigo entrar porque a porta está estreita. Tem um milhão de cenários que eu não consigo fazer uso de um espaço por restrição de espaço. Eu sou o Bruno, do Guia de Rodas, e nós, junto com a Leroy, estamos trazendo alguns recursos de acessibilidade para deixar nossa casa mais acessível. Eu convivo com o Bruno há bastante tempo, mas cada vez que aparece uma experiência nova, é um novo mundo que se abre. E eu comecei a pensar de forma mais acessível em muitos aspectos, coisas que eu nunca imaginei. E está sendo muito interessante, porque cada experiência nova, a gente precisa bolar uma estratégia nova. E não necessariamente é bom para todo mundo. Então, a gente precisa pensar uma coisa que seja boa para ele e também seja boa para mim e para todo mundo que vai frequentar aquele ambiente. Eu sou a Carol Danelier, arquiteto especialista em acessibilidade. E a minha missão nesse projeto é proporcionar ambientes para o Bruno e para a Larissa mais acessíveis, que tragam autonomia, mais conforto e muito mais segurança para eles nas atividades do dia a dia. A gente está mudando para esse apartamento agora. E para que o Bruno tenha autonomia dentro do apartamento, a gente vai fazer algumas adequações. No banheiro, no quarto, na cozinha, nos móveis. A gente precisa pensar de uma forma inteligente, com o menor custo possível, para a gente conseguir ter autonomia, tanto para ele quanto para mim. Porque a acessibilidade vai beneficiar todo mundo. Quando eu chego em casa com coisas no colo, eu preciso pegar a chave numa bolsinha que eu tenho aqui embaixo na cadeira. Então, eu preciso tirar as coisas do colo, procurar a chave para abrir a porta. Depois, pegar as coisas e entrar. Então, aqui, a gente vai estudar, ver se a gente consegue colocar uma fechadura por digital. A vida vai ficar bem mais fácil. Esse não é um banheiro acessível. Ele tem uma série de problemas, uma série de dificuldades. O vaso aqui, ele é muito baixo. A gente vai trocar por um pouco maior, para diminuir esse degrau entre a cadeira e o vaso, para facilitar a transferência. Outro detalhe interessante é o porta-toalha. Eu até consigo pendurar a toalha aqui, mas ela não fica esticada e nem numa altura legal para mim. Aquele lixinho com pedal tradicional dos banheiros, ele é ruim para todo mundo. Para o cadeirante, porque, óbvio, ele não consegue pisar no pedal. Aquilo é anti-higiênico. Além de ele não ter as barras de apoio, existe gabinete embaixo da pia que não permite minha aproximação frontal. O espelho é alto, precisa ser mais baixo. O trilho do box inviabiliza a minha passagem junto aqui com o gabinete. Então, a gente vai colocar um varão. A porta abre para dentro, mas isso não tem o que fazer. Enfim, nós vamos fazer tudo o que der para que ele fique mais acessível. Esses espaços são praticamente inúteis para mim. Eu até consigo abrir o armário, mas eu não consigo alcançar o que tem dentro. Então, a gente sempre fala que faz parte da acessibilidade a organização, regras de convivência. Por que não deixar todos os utensílios de uso diário num patamar mais baixo? Assim, todos vão conseguir pegar. Bom, de maneira geral, pelo apartamento ser alugado, a gente pensou em soluções mais práticas. Então, utilizando muito na tecnologia, utilizando muito de equipamentos que fossem de fácil instalação e que não precisassem de quebra-quebra na reforma em geral. Tem muita gente que acha que acessibilidade é uma coisa para a pessoa com deficiência. Está certo. Parcialmente. Acessibilidade é para todos. Se a gente entender acessibilidade nos seus três pilares de sustentação, a gente está falando de conforto, segurança e autonomia. Eu não conheço ninguém que não gosta de conforto, segurança e autonomia. Porque quando eu comecei a pensar as coisas que facilitariam a vida do Bruno, eu comecei a perceber que isso vai facilitar muito a minha vida. Porque eu sou mais baixa. Então, eu não alcanço as coisas altas. Então, tudo que eu planejar que vai facilitar a vida dele, vai facilitar a minha vida também. Então, eu estou bem animada com esse projeto e eu acho que vai ser muito bom para todo mundo. O nosso próximo passo é mostrar para eles o projeto. Se você não quiser perder, se inscreve aqui no canal.